Imagine uma cidade em que todas as informações estejam interligadas, seja para melhorar o acesso a serviços públicos ou a eficácia da mobilidade urbana, por exemplo. A palavra-chave dessas cidades é eficiência. São as chamadas cidades inteligentes, que já são uma realidade em vários países do mundo e estão chegando para ficar aqui no Brasil. Esse é o tema de mais um NBR Entrevista da série especial sobre ciência, tecnologia e inovação, que começa agora. E o nosso convidado para o bate-papo de hoje é o Luiz Ramos, assessor técnico de telecomunicações do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Muito bem-vindo ao NBR Entrevista, Luiz. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, nossa equipe foi às ruas perguntar, afinal, você sabe o que são cidades inteligentes? E a gente vai ouvir o que o pessoal falou agora antes de começar aqui a nossa conversa. Olha só. Cidades inteligentes? Não, não sei. Mais ou menos. Uma coisa moderna. Eu acho que é controlada por algum sistema informatizado, né? Eu creio que seja isso, não tenho certeza, né? Essa é a primeira vez que eu ouço falar. A primeira coisa que vem na cabeça é quando você, tipo, é mais sustentabilidade, mais, tipo, quando tem alguma pessoa que tem deficiência e tem uma rampa para ela. Uma cidade inteligente, eu acho, assim, que tivesse, assim, tudo que favorecesse é o cidadão. Na minha opinião, cidade inteligente é cidade de primeiro mundo. Seria muito bom porque, assim, a modernidade, né? Chegando em Brasília, no Brasil, seja onde for, né? Eu entendo que é onde você tenha facilidade, mobilidade, que você tenha uma organização pensada visando pedestres, visando automóveis, visando meios de transporte, alternativos, enfim. Eu entendo ser por aí. Bom, Luiz, eu tenho a impressão de que o Wellington acertou em cheio esse conceito. Mas conta você pra gente, o que são, de fato, as cidades inteligentes? Bom, cidades inteligentes são cidades que fazem uso de tecnologias de informação e comunicação para a melhoria dos serviços públicos prestados, como o transporte, a mobilidade, a questão da saúde, da educação, uma série de informações que vão auxiliar o cidadão no dia a dia. As cidades inteligentes são, de certo modo, uma evolução das cidades digitais? Explica pra gente esse processo. Sim, são uma evolução. No conceito das cidades digitais, a gente traz o primeiro passo, que é a infraestrutura de rede que interliga a cidade, que interliga os equipamentos públicos. Já com a cidade inteligente, você agrega a essa infraestrutura os serviços inteligentes, que são serviços como monitoramento de tráfego, monitoramento de clima, de chuva, uma série de ações que vão facilitar o dia a dia do cidadão. Bom, as cidades inteligentes já são uma realidade em países como a Dinamarca, e em 2018 a gente tem informação de que a Coreia do Sul vai inaugurar a primeira localidade totalmente inteligente. E aqui no Brasil, a gente pode dizer que esse conceito ainda é um sonho ou já é realidade? Existem projetos caminhando nesse sentido? Sim, o Brasil tem várias localidades que já caminham no sentido de uma cidade inteligente. Em alguns lugares você tem empreendimentos novos que já nascem com esse conceito de cidade inteligente, então com uma rede de comunicação que permite você agregar os serviços e os dispositivos. Em algumas outras localidades você tem cidades que já são mais antigas, e aí você tem pouco a pouco serviços sendo implementados. Bom, a gente vai aproveitar então esse gancho para mostrar para quem está nos assistindo um exemplo de cidade inteligente que fica lá na Grande Florianópolis. É uma reportagem da TV da Universidade Federal de Santa Catarina. Dá uma olhada. Na Grande Florianópolis temos como exemplo a cidade criativa Pedra Branca, a cerca de 18 quilômetros da ilha. O local, na verdade, é um bairro, mas tem a palavra cidade no nome porque busca juntar todas as atividades de um município num mesmo lugar. Como é que eu consigo morar num apartamento, descer na calçada, vir caminhando por uma calçada gostosa, pegar um outro elevador, e ir no meu advogado, no meu trabalho, no supermercado, conseguir fazer as coisas mais a pé, mais próximo, mais denso. Permitir com que as pessoas usem menos o carro, ou seja, reduzir a necessidade de mobilidade. Em meio ao isolamento do mundo globalizado e das facilidades da tecnologia, a preocupação agora é de incentivar hábitos comuns que têm ficado para trás. As pessoas precisam se comunicar mais, nós estamos ficando cada vez mais separados, andando de carro, o sujeito compra um carro, coloca aquele filme escuro na janela e mora num edifício. Usa um carro para ir para o trabalho, volta para o carro e vai para o condomínio fechado, quer dizer, você não está numa cidade. Não interessa. Se você tem melhores soluções tecnológicas, melhores soluções do ponto de vista humano, melhores soluções do ponto de vista ambiental, e isso refletir numa melhor qualidade de vida das pessoas, a vida ser mais fácil, ou mais prática, ou mais feliz, ou mais confortável, do que fora antes, você está começando a mexer com inteligência. Então as abordagens são muitas, os contextos são particulares e os desafios são enormes. No fim das contas, cidades humanas, inteligentes ou criativas são conceitos. Com cidadãos integrados e participativos, cada bairro se empodera e se fortalece. A tecnologia pode ser usada a nosso favor, mas sem esquecer dos principais agentes da cidade, seus moradores. É justamente isso, Luiz. O foco das cidades inteligentes está nos próprios moradores. A ideia é facilitar a vida das pessoas, encurtar as distâncias, por exemplo? Sim, de fato, o cidadão passa a estar no centro das atenções cada vez mais. A tecnologia permite uma interação muito grande dele receber informações, dele devolver informações para o poder público, auxiliando, tendo uma troca. Então ele pode informar como estão as situações de trânsito, e essa informação vai para a gestão municipal, que devolve para os sistemas de ônibus, para os próprios cidadãos que estão circulando, por exemplo. É uma das aplicações, uma das formas disso acontecer. E a gente pode dizer que o objetivo de uma cidade inteligente também é essa integração entre tecnologia e sustentabilidade? Sem dúvida nenhuma. Uma das ideias da cidade inteligente é você poder ter, de fato, uma eficiência maior no consumo de recursos. Sejam recursos financeiros, recursos naturais, recursos humanos, recursos técnicos, de forma que você possa usar todas essas possibilidades de uma maneira mais eficaz. Em que outras áreas o conceito de cidade inteligente pode melhorar a vida do cidadão, além de reduzir o trânsito, melhorar a mobilidade? A gente também pode dizer que entra aí a qualidade nas telecomunicações, no compartilhamento de informações, por exemplo? Sim, o compartilhamento de informações é uma das bases da cidade inteligente. Ela se coloca trabalhando com uma série de dados coletados, uma integração de bancos de dados, gerando informações que vão ser analisadas, como, por exemplo, na saúde. Você pode ter essa integração entre postos de assistência básica, hospitais, integração com hospitais em outras cidades, você transmitindo informações, transmitindo exames para outras cidades, facilitando o acompanhamento dos pacientes. Nesse sentido, você, inclusive, tem a economia do deslocamento. E, Luiz, a gente está falando aqui de aplicativos. Como, na prática, essas informações vão ser compartilhadas com o cidadão e o setor público? Bom, você já tem a lei de acesso à informação que faz com que os municípios tenham que disponibilizar uma série de informações de sua gestão para o cidadão. Com os dispositivos que vêm sendo instalados nas cidades, na internet das coisas, você vai ter uma série de outros dados que vão ser colhidos. Esses dados vão ser agregados e disponibilizados para os cidadãos que vão poder interagir, analisar essas informações, inclusive fazer propostas de novos aplicativos ou de novos usos dessas informações. A gente mostrou aqui um exemplo lá em Florianópolis, mas o Brasil tem outros estados, outras cidades, já com projetos implementados de cidades inteligentes, com investimento, inclusive, do governo federal? Bom, em diversos estados nós temos investimentos já das cidades digitais nesse passo para a cidade inteligente. Então, algumas dessas cidades já puderam instalar serviços inteligentes. Então, há áreas dessas cidades que já poderíamos dizer que têm um conceito de cidade inteligente em funcionamento. Aqui em Brasília a gente pode dizer que tem um local que é uma cidade inteligente? Bom, Brasília também teve investimento nessas redes de infraestrutura, nas redes de comunicações. Então, tem uma série de dados que o governo do Distrito Federal utiliza de forma integrada. Não podemos dizer como um todo que ela já funcione como uma cidade inteligente, mas ela já tem implementado esses serviços inteligentes. Tá certo, a gente vai precisar fazer um rápido intervalo e na volta você vai saber quanto custa criar uma cidade inteligente. É já já, não sai daí. Já estamos de volta com o NBR Entrevista da série especial sobre ciência, tecnologia e inovação. E o nosso convidado de hoje é o Luiz Ramos, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Bom, Luiz, a gente vai contar agora para quem está nos assistindo o seguinte, é muito alto o custo para criar uma cidade inteligente? Olha, para você fazer uma cidade inteligente do zero, esse custo praticamente está embarcado na cidade. Quando você for criar as infraestruturas que já são necessárias, infraestruturas de saneamento, infraestrutura de eletricidade, de comunicação, você já pode embutir nesses projetos o conceito de cidade inteligente, essas redes de comunicação. Nas cidades que já são existentes, nas metrópoles que nós temos, você tem, em função de cada uma cidade, um tipo de serviço que vai ser agregado, um tipo de dispositivo a ser utilizado. Então, isso vai variar de localidade para localidade. Então, se uma cidade começar a ser construída do zero, com esse conceito, sai mais em conta do que implementar em cima de uma metrópole que já existe, funciona ali com a sua rotina? Sob esse aspecto, sim, porque você tem essa cidade sendo iniciada, então você já embute essa tecnologia nova nesse projeto. Porém, temos que levar em conta que as cidades brasileiras são grandes cidades, temos uma série de municípios com muitas pessoas já vivendo nessas cidades, e elas têm que, sim, ao longo do tempo, se transformar para poder propiciar que todos os cidadãos tenham acesso a essas tecnologias. Por outro lado, falando de custos, de investimentos, a otimização dos espaços urbanos nas cidades inteligentes pode até reduzir os gastos públicos, essa é a ideia? Nós vemos esse conceito de cidades inteligentes como um investimento, um investimento de médio e longo prazo, porque você vai ter realmente uma série de inovações ou transformações, como, por exemplo, nos espaços públicos, levando acesso à internet, levando serviços conectados via internet, então a população vai se apropriar cada vez mais desses espaços públicos, transformando a dinâmica local. Em relação a cidades tombadas, como Brasília, por exemplo, você já comentou aqui que é uma das capitais que já tem características de cidade inteligente, investimentos para isso, mas existem restrições quanto à implementação dessas novas redes de telecomunicações pode interferir aí nesse patrimônio tombado? Essas transformações de infraestrutura, elas sempre vão respeitar as normas de patrimônio. Então, muitas vezes, as infraestruturas já são existentes ou temos uma infraestrutura que permite você colocar esses dispositivos de acompanhamento, de monitoramento, sem que haja grande impacto visual, grande impacto na paisagem. Portanto, com pouca interferência, com uma forma muito fácil de atender a requisitos dos órgãos de patrimônio. Agora, saindo dos grandes centros e indo para o interior do país, é possível também levar esse conceito para o interior, para cidades que estão longe das grandes metrópoles? Sim, é possível. E é interessante colocar que o conceito de cidade inteligente não é um conceito único. Os serviços inteligentes não são uma fórmula pronta que vale para todas as cidades. Nas cidades menores ou cidades médias, vão ter serviços inteligentes adequados à realidade local. Então, elas tendo uma infraestrutura de comunicação digital, podendo agregar a nível de serviços adequado a essa comunidade, ela poderá ser uma cidade inteligente. A gente tem informação de que o Ministério da Ciência e Tecnologia tem cerca de 80 projetos encaminhados em relação a cidades digitais, cidades inteligentes. Conta para a gente um pouquinho do que está sendo investido. Detalhe um pouquinho para a gente dessa iniciativa. Bom, o Ministério vem trabalhando com o projeto de cidades inteligentes num total de mais ou menos 370 cidades. Em vários estados da federação, em todas as regiões do país, temos projetos de cidades digitais. Dessas, 80 já estão operando, já está instalada a infraestrutura, já há serviços de governo eletrônico que vão facilitar tanto a vida do gestor público, lidando informações, como a vida do cidadão, que vai ter um serviço mais ágil. Esse investimento vem sendo realizado ano a ano, vem progredindo e temos uma expectativa de atender realmente todo esse universo em curto prazo, para que você possa, na sequência, implantar uma outra camada que seriam esses serviços inteligentes, transformando também essas cidades em cidades inteligentes. E, Luiz, quais os critérios de escolha dessas cidades para implementar esses projetos de cidades inteligentes? Bom, essas cidades foram selecionadas por um edital de ativamento público que o Ministério colocou para conhecimento de todos os municípios. Elas se inscreveram e foi levado em conta, um, o potencial de transformação dessas cidades, então, de melhorar o nível de desenvolvimento humano dessas cidades, desenvolvimento local e econômico, a capacidade de que essa rede de infraestrutura nova pudesse promover, de fato, uma transformação. Então, a perspectiva foi identificar em todos os estados, em todas as regiões do país, cidades que pudessem se beneficiar em áreas que ainda precisam de um suporte maior do governo. E o governo também tem parcerias com universidades, até com outros países, para implementar essas mudanças? Sim, temos várias parcerias. Temos parcerias com a Rede Nacional de Pesquisa, que integra, por redes de fibra ótica, várias universidades dentro do Brasil. Temos uma série de acordos com a União Europeia, com outros países, que permite a troca de informações. Esse é um conceito relativamente novo. Essa tecnologia vem evoluindo a cada dia. Então, é importante que haja essa troca, para que nós possamos não só compreender o que vem avançando nos outros países, como também criar uma tecnologia própria, que possa atender ao Brasil e também, por que não, atender a outros países, numa troca. E as prefeituras também são envolvidas nesse processo? Elas também têm uma contrapartida? As prefeituras participam bastante desse acompanhamento nas discussões, apontando quais são as suas demandas, quais são os serviços mais necessários, em função de cada realidade local. Nós temos uma realidade, por exemplo, na região norte, que é diferente da realidade na região sul. Então, esses serviços que vão ser colocados à disposição deles, vão ser diferentes. Agora, como as cidades inteligentes também ajudam na preservação do meio ambiente? Como funciona a questão, por exemplo, do recolhimento dos resíduos sólidos? Tem alguma coisa nesse sentido, nas cidades inteligentes? Bom, você tem, em algumas localidades, notícias de serviços que, por exemplo, acompanham ou as lixeiras. Então, você tem um sensor que avisa quando aquela lixeira já está cheia, e aí o carro vai fazer a coleta desse lixo, gerando uma economia de circulação de combustível, de queima de combustível, ou mesmo controle de separação dos resíduos, resíduos recicláveis e não recicláveis, que vão realmente propiciar um retorno para o meio ambiente, um retorno econômico, e um impacto menor no meio ambiente da cidade. Agora, uma curiosidade, como transformar grandes centros, grandes cidades como Rio e São Paulo, numa cidade inteligente? A reestruturação, nesse caso, é mais difícil? A reestruturação dessas cidades tem que ser progressiva. São cidades grandes, são cidades que têm diferença nos territórios dela própria, então você tem situações de áreas entendidas com melhor infraestrutura, outras com menos infraestrutura. A questão das cidades inteligentes, ela pode, inclusive, auxiliar a regiões que têm pouca infraestrutura, que têm uma infraestrutura que já nasça mais adequada. Sem dúvida, como são grandes territórios e populações muito grandes, você tem que fazer isso paulatinamente e também de forma que você possa beneficiar toda a população, não apenas aquelas áreas que já têm uma série de infraestruturas de qualidade. Bom, e para ficar claro para o cidadão, as cidades inteligentes, elas tratam de várias áreas, né? Conta para a gente, na prática, o que muda com esse conceito de cidade inteligente? Bom, ele está muito fundamentado no uso de dados e informações. Então, quando você tem bancos de dados integrados, você permite ter análises mais precisas. Você pode cruzar, por exemplo, não só os dados da saúde entre unidades de atendimento básico e hospitais, como os dados da educação. Então, verificar em que localidades, em que regiões, você tem, por exemplo, mais crianças que precisam de determinado tipo de vacina ou idosos que precisam de determinado tipo de atendimento. O cruzamento dessas informações é que vai permitir uma ação mais orientada, que faz parte do conceito das cidades inteligentes. Bom, Luiz, e para a gente encerrar, o que podemos esperar num curto prazo em relação às cidades inteligentes aqui no Brasil? Bom, num curto prazo, o que temos realmente é essa integração maior dos bancos de dados, um investimento em redes de infraestrutura, que são o alicerce das cidades inteligentes, que vão permitir que você venha, depois, instalando junto com a população, decidindo quais são os serviços que são prioritários, que são mais importantes, para implantá-los, implantando todos os dispositivos que vão monitorar, que vão fornecer esses dados, e aí você caminhar numa gama maior de serviços para tornar a cidade como um todo inteligente. Então serão etapas, regiões da cidade e alguns serviços públicos que vão atender o dia a dia cotidiano do cidadão. Tá certo, o nosso programa está chegando ao fim. Eu agradeço muito a sua participação aqui no NBR Entrevista, Luiz. Foi um prazer conversar com vocês e levar um pouco desse conceito de cidades inteligentes que está colocado agora mundo afora. Ok, e se você perdeu um trechinho desse programa ou quiser rever algum outro da série especial de Ciência, Tecnologia e Inovação, basta acessar nossa playlist lá no YouTube. A gente também conta com a sua sugestão de entrevista, basta mandar um e-mail para a gente, o endereço aparece aí na sua tela. Eu te espero no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri